No momento de decisões difíceis, é importante lembrar-nos de onde vimos e para onde queremos ir. Termos a memória do Portugal que construímos, que fez a democracia, que lutou pela independência de Timor-Leste, que superou a pandemia, em que juntos fazemos um futuro melhor. E ter a imaginação do Portugal que queremos ser, um país que una a justiça social com justiça ambiental, que tenha uma economia do futuro, dinâmica e da dignidade. Neste momento, é preciso fazer um contrato com o futuro de Portugal. Porque liberdade significa direito ao tempo. Trabalhar menos, desfrutar mais e daí a semana de 4 dias ser tão importante. Até porque a produtividade aumenta. E queremos liberdade para todas as pessoas. Porque ser livre é ter mais tempo para viver. Comprometemos com a sustentabilidade do nosso país, preservando a biodiversidade e valorizando uma agricultura sustentável que coloque os agricultores no centro das decisões. Porque ser livre é preservar a floresta, o mar e os rios. E garantir que cada jovem tem acesso a uma escola pública que valorize o seu potencial. Com turmas mais pequenas e professores com salários mais justos. Porque ser livre é ter uma escola pública de qualidade. Mas o nosso compromisso com os jovens e suas famílias não fica só por aqui. O LIVRE quer estudar a criação de uma herança social para cada criança usar na maioridade. Queremos ajudar as famílias aumentando o seu abono e garantir um verdadeiro complemento solidário para idosos. Ser livre é viver sem pobreza. Ser livre é ter o que comer todos os dias. É poder estudar com cabeça erguida e ter direito ao sonho. Ser livre é poder escolher o país onde se quer viver e ser acolhido pelas pessoas desse país. É este o futuro que queremos. Verde, justo, juntos. Viva o LIVRE, viva a democracia, viva a LIBERDADE, LIBERDADE, LIBERDADE.